A pedido de vários inscritos, hoje, peraí, peraí, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, senão você não pode assistir esse vídeo não, beleza? Vamos lá, hoje eu vou mostrar pra vocês como regular o pressostato para a casa de bomba de sema de splinker ou de hidrantes. Bom, vamos lá então, pra fazer a regulagem do pressostato. Bom, o pressostato é um dos dispositivos mais importantes do sistema, porque é através dele que ele vai acionar as bombas, certo? Então ele tem que estar muito bem regulado, porém, como fazer essa regulagem? Bom, aqui a gente está com um pressostato da Danfoss, certo? Bom, ele mostra aqui, primeiro, ele tem duas pressões, primeiro que é a range, certo? A range o que que é? Ela é a pressão de trabalho do sistema. Então, para o nosso caso, vai ser a pressão que a bomba vai desligar, certo? Daí o sistema vai ficar com essa pressão, então, logicamente, vai ser a pressão de trabalho, que ele vai ficar pressurizado. A outra, a diff, o que que é? Ela é o diferencial, entendeu? Então, ou seja, se eu coloco no range 6 quilos, ele vai desligar com 6 quilos. Se o diferencial eu coloco, por exemplo, 2, como é diferencial, é a diferença, então vai ser 6 menos 2. Então vai ser a pressão de 4 quilos. Se o diferencial, no caso, eu coloquei 2, certo? 6 quilos no range, menos 2, a bomba vai ligar com 4 quilos, certo? Eu acho que esse item aqui também dá um pouco de confusão para o pessoal, tá? Bom, aqui tem a escalinha, só que essa escala, ela não é bem precisa, tá? Então é bom você ir acompanhando pelo manômetro, porque o manômetro tem uma precisão bem maior. Mas aqui você consegue se referenciar. Bom, em cima do pressostato, nós temos dois parafusinhos. Primeiro um parafusinho no meio, que é para travar esses parafusos, certo? E os dois parafusos do lado, que a gente consegue setar, a gente consegue mudar aqui as pressões. Primeiro, comece sempre selecionando aqui a pressão de trabalho, a pressão que a bomba vai desligar, tá? Pois a outra, se você começar a mexer na diferencial, quando você mexer na range, vai acabar impactando na diferencial também. Então você seleciona primeiro a pressão que você quer que ela desligue. Outra dica muito importante, tá? É você evitar fazer isso ligando e desligando a bomba, tá? Você pode lá desligar o juntor só, no caso, pressuriza todo o sistema, feche a válvula ali antes. E você consegue, apenas com o barulho, ele faz um plec, quando ele chega nas pressões certas, você consegue escutar. Então com isso acaba sendo mais fácil, tá? E você não acaba desgastando muito a bomba, ficar ligando, desligando, ligando, desligando a bomba, tá? Às vezes você dando esses picos nela, pode acabar dando algum problema, tá bom? Então é melhor você fazer sempre, primeiro, sem ficar ligando e desligando a bomba. Só manter o sistema pressurizado, pra você conseguir, ah, tanto baixar a pressão no trabalho de teste, ou você subir só você abrindo a válvula. Essa é uma das principais dicas que eu dou. A outra dica acontece. É, você coloca o sistema na pressão que você quer. Por exemplo aqui, ó. Eu vou fechar a válvula, certo? E aqui agora, eu vou pegar e vou baixar a pressão até a pressão que eu quero. Aqui, ó. Vamos pôr. Seis quilos, por exemplo. Agora, eu deixei travado nessa pressão e eu vou, é... mudando aqui o parafuso até dar o cleque. Até chegar na pressão que eu quero. Entendeu? Então aqui, daí é só ir mudando. Chegou na pressão que eu quero, vai ficar bem certinho no sistema. Entendeu? Daí, depois, pra você selecionar a outra, o que você faz? Você pega e baixa a pressão do teu sistema, até você chegar aí à pressão que você quer, certo? Ah, você baixou a pressão, chegou na pressão que você quer, você faz o mesmo procedimento no outro parafuso. Regulou ali, deu tudo certo, você escutou o cleque na pressão exata. Agora, você faz um teste com toda a bomba, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal mostrando bem certo como você fazer esse outro teste. Daí, você faz um teste pra avaliar, pra confirmar se é a regulagem e tudo mais que você fez, está 100%. É bem simples, tá? Só você mexer um pouquinho ali que você já vai conseguir. Beleza? Qualquer dúvida aí, dá um comentário, entra em contato com a gente aí, tamo aí pra auxiliar vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus